Esse aqui é o, aqui se chama de coador, vou pegar a pista que é o fundo, e aqui a parte de cima dele. Vou levar ele lá no córrego agora, e vou arrumar ele, como se fosse uma Ipiranga, uma Ipiranga que a gente fala na nossa região aqui, e aí daqui a pouquinho, aqui é dois ar de bicicleta, hastes de bambu, e tela, dessa tela aqui ó, eu vou levar ele no córrego lá e vou arrumar, se der eu vou estar filmando para mostrar para vocês. Vê se eu faço um vídeo, para ver se vai pegar algum peixe. Valeu! E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bom, fiz algumas mudanças, aqui no fundo coloquei mais uma pontinha, que é para fechar mais a passagem e vou armar novamente aqui ó, no mesmo lugar de antes, para ver se vai dar certo, vou deixar aqui de hoje até amanhã. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Valeu! E aí 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 Vamos lá. 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 Deu cinco lambari e um cascudinho. Estou levando eles na sacola aqui. Que eu vou soltar lá no açude. Soltar no açude ali. Vou filmar para mostrar para vocês. A hora que eu estiver soltando a espelha que eu sobrevivo. O cascudo não morre fácil não. A lambaria é muito... Morre fácil. Vou levar lá agora. Valeu. Vou soltar aqui agora. Vou soltar aqui agora. Cuscudinho. Cuscudinho. Mais um lambari. Outro. 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 Acabou. Valeu. Valeu. Tem um açude aqui. Eu não pego. Valeu. Obrigado.